O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele decidiu liberar todos os deputados de comparecerem fisicamente ao trabalho nesta semana por conta dos festejos de São João. A medida já segue o exemplo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante toda a semana os parlamentares terão a possibilidade de participar de votações de forma remota, sem necessidade de irem até Brasília. Então, período pré-eleitoral, deputados, senadores para as bases, vai pular São João, vai caminhar sobre as brasas, está tudo certo. A liberação inicialmente era solicitada pela bancada do Nordeste, aí foi estendida para todos os membros do plenário. Lira, aliás, estava propenso a dar o benefício apenas aos parlamentares que são dos estados nordestinos. Mas ele mudou de ideia após conversa com líderes partidários. Então, está todo mundo trajado, vestido de caipira e vai votar remotamente. Você quer começar, Regiane? Vai. Eu quero, porque eu fico assim, sei lá, acho que meio indignada, né, nesse país onde o brasileiro que paga todos os impostos não tem direito a um descanso, né, enquanto a gente vê isso acontecendo ali com grandes salários sendo pagos por nós, né. Enfim, né, a época de pular fogueira, a gente está vendo aí em todas as redes sociais que todos estão dançando quadrilha e pulando fogueira. E segue o baile e a gente trabalha. Vai, Ângelo, Igor. Bom, é época de quadrilha, hoje é dia de São João, né. A gente só não pode esquecer, o Congresso cada vez tem mais força e se ele quiser esticar essa semana de São João por um mês, ele estica, porque hoje ele tem poder, é o Congresso que você, eleitor, elegeu, é esse pessoal que você tem que cobrar do seu deputado, é esse tipo de coisa, que é absurdo, né, mas sempre houve e agora está mais escancarado que não, quer dizer, não ligam mais para críticas, né, não ligam mais para as críticas. Eu só queria lembrar que assim como o Brasília, a gente também tem quadrilhas aqui em Maringá. Vai, Fernando Pão. É, Paulo Caetano, é um trampinho bom, acho que eu vou virar deputado federal aí. Vocês vão me apoiar? Silêncio total, né, Paulo Caetano? Olha aí, Paulo Caetano. É, Fernando Pão, eu sei. É que quando foi você aí, alguém disse o seguinte aqui, depois vocês não querem tormentos. Aguardem, que virão muitos por aí. Já aproveita, moça do tormento. Imagina, que isso. Ó, sobre o São João. São João, São João, acende a fogueira do meu coração, né, que coisa linda. Meu Deus. É, sobre essa festa maravilhosa do São João, a gente entende, né, que o Nordeste realmente é uma festa muito tradicional e, em tese, né, a desculpa é boa, né, os representantes do povo, no meio do povo, ali ouvindo, né, os questionamentos da população no São João, mas não sei se eles descem do camarote ali, né, do festeirê. Então, eu fico imaginando se essa moda pega, né, teria que dar licença, então, para os deputados do Sul vir para o Oktoberfest, aí o pessoal lá do Norte... Não, o Oktoberfest não é que passou. Ah, não, está tendo Parintins, eu tenho que ir para Parintins, então vamos liberar todo mundo uma semaninha ali para participar do Parintins. E assim vai, é, são situações realmente que a gente pensa, assim, como eles estão distantes da realidade da população brasileira, né, parece que não dá para conciliar, né, trabalho e participar de um evento na semana, é uma coisa, assim, que realmente só no Brasil. E, realmente, é o que o Igor falou, não temem críticas, não temem, né, que a gente ache um absurdo, não temem perder votos, porque, de fato, eles não perdem, infelizmente, o brasileiro tem a memória curta, né, eles vão pular São João, vão pular fogueira, vão tomar quentão, e ano que vem de novo, e vão se eleger, porque, infelizmente, as pessoas não sabem escolher melhor o seu voto, e é por isso que esse tipo de coisa acontece. Professor? Olha, há que considerar que está próximo de se tornar patrimônio material do Brasil, justamente, as quadrilhas de festa junina. Portanto, é uma festa nacional, não somente do Nordeste, né, isso em primeiro lugar. Portanto, é que não somente foi a bancada do Nordeste que pediu, mas todo mundo concordou. Ou seja, nós aproximamos aí, claramente, a tornar patrimônio material do Brasil essa festa, e já há, inclusive, um projeto de lei tramitando agora no Senado, nesse sentido. Festa é festa, Paulo. Agora, o bom e o bonito e o bacana fosse que isso também pudesse ser estendido para todo ser humano mortal. Festa é bom, alegra o coração, relaxa as pessoas, aproxima as pessoas, porque elas estão todas aí juntas, dançando, cantando, festando. Isso é bom. Agora, isso deveria ser um direito para todos. Ainda que está lá na Constituição o direito ao lazer, etc., as pessoas ainda trabalham nesse país de segunda a segunda, e ainda temos trabalho análogo à escravidão, inclusive aqui no Sul, maravilhoso. É um país de extremas desigualdades. Agora, quem pode, pode. Quem não, como diz o carioca, se sacode. E aqui vemos pontes, aqui vemos caças, aqui vemos festas, e aqui vai o país andando com essa desigualdade cada vez, cada vez mais marcante. Quem está no poder, parece que poder pode tudo. E nós aqui, simples sujeitos, para usarmos essa alegoria, alegoria de brasileiro alegre. Vamos lá. Ô, Daniel, eu não posso tocar para você sem me recordar do... Na verdade, sem parafrasear meu pai. Uma época da vida, eu era tipo deputado, saca? Em casa. E meu pai dizia, fazer festa é bom, fazer com meu cartão é melhor ainda. Hã? Muito bem, Paulo Caetano. E o pior é que depois os deputados voltam, mais duas semanas, aí vem o recesso parlamentar, né? A partir do dia 18, a partir de 18 de julho até 31, recesso parlamentar, e aí depois vem as eleições. Então, assim, praticamente, os deputados vão se dedicar às eleições municipais, tem até deputado federal que é candidato. Uma vergonha, né, Paulo? Uma semana aí de teletrabalho para os deputados, sendo que logo mais 15 dias tem o recesso, né? Poderia fazer alguma coisa do tipo de diminuir o recesso, alguma coisa para não ficar tão feio como ficou essa semaninha de folga aí para os deputados. Mas aí sirva de atenção, como o professor disse, não é uma decisão somente do presidente. Todos os deputados ali participam das reuniões, todos tiveram de acordo. Só culpar o presidente também é muito difícil, né? O presidente pode dar uma canetada e falar, vai ficar todo mundo aqui. Mas antes dele dar essa canetada, você pode ter certeza que ele teve o apoio. Falou com o líder partidário. O líder partidário, ele fala pelos deputados do partido dele. Simples. Porque se os deputados fossem, né? Falando, não, não tem essa semana de folga, não teria. Você pode ter certeza disso. Agora, o presidente deu a ideia, compraram a ideia. Aí vem todas as articulações. Será que é porque o Lira vem tomando muita pancada, negócio do aborto, da droga? Aí dá uma respirada, tem o apoio ali dos líderes partidários, como você colocou? Então, é uma série de fatores que só quem está ali nos bastidores para entender realmente o porquê dessa folga de uma semana.